O grupo já realizou avaliação completa e também exames de eletrocardiograma, teste de esforço ergométrico e ecocardiograma há poucos dias. Todo mundo bem, treino com bola. Os goleiros são os primeiros a chegarem para os treinos. O preparador de goleiros, Pedro, é quem cobra bastante neste momento. O goleiro é quase mais de 60%, então a preparação é muito importante desde as primeiras semanas até o fim do campeonato. Treino de bola, finalização, agilidade, força, todas as partes específicas do goleiro. O goleiro Lucas integra pela primeira vez a equipe do Pato. Fico muito feliz por essa oportunidade, acredito que seja um grande passo na carreira a longo prazo. E realmente é diferente jogar numa equipe como o Pato Branco, com essa torcida excelente. E acredito que vamos fazer um excelente ano aí. Começando os trabalhos, treinando bastante? Isso, estamos treinando há mais ou menos uma semana e meia. Estamos começando ali a readaptação física. E graças a Deus começando também com essa parte de bola já, que é muito importante. Já avisando as competições aí que começam. Jean Vouverini aguarda ansioso pelo início das competições. Enquanto isso, bastante treino. A gente está se preparando forte, né? A gente está buscando nossos objetivos, que é se preparar mesmo. Estar bem afiado para os começos da competição. Até porque é um elenco muito novo, é um elenco jovem. Então a gente sabe que quanto mais trabalho a gente fizer, mais respaldo a gente vai ter lá na frente. Quem joga com ele sabe que ele é o tipo de goleiro que cobra muito do grupo. É, eu sou um pouquinho chato. Eu sou um cara que procuro sempre estar querendo vencer. Então eu brigo bastante dentro de quadra. Mas isso daí é para o bem de todos, é para o bem da equipe. Então no final a gente se abraça, dá risada e vai comemorar junto, porque é o que é o mais importante. Mas sou um pouquinho chato sim. O Ala Luanzinho complementa o que os demais jogadores disseram. Trabalhar bastante, só assim será possível alcançar os propósitos da equipe. Trabalhando bastante para alcançar o objetivo. Qual que é? O objetivo se Deus quiser é fazer estreia boa, jogos bons e alcançar os nossos objetivos juntos, que é, se Deus quiser, os títulos que a gente almeja para o clube. Tudo uma adaptação ainda, mas vai dar certo. É, então a adaptação está sendo bem boa, até por conta do trabalho que está sendo passado pelo professor Paulinho. A gente está se adaptando muito bem e se Deus quiser, estamos progredindo todo mundo junto. Este trabalho que é realizado aqui em forma de jogo é muito importante. Já na tentativa de realizar alguns amistosos nos próximos dias. O campeonato está aí, a estreia já é dia 13. Nós sabemos que o paranaense é incrivelmente competitivo e a liga também, né? A preocupação é que nessa liga haja a divisão de novo por regiões. A nossa deverá ter sete equipes, né? Então é um ano muito competitivo. É uma equipe jovem, muito jovem. Mas a gente deixou um laço para quando abrir a janela, para a gente pegar pessoas mais importantes, atletas mais experientes, né? Porque nós temos uma equipe competitiva, sim. Temos uma equipe muito boa, técnicamente, e uma equipe muito esperta. Então, o que nós temos que fazer é isso aqui. Nosso divã é na quadra, né? É aqui que a gente desenvolve. A contratação de outros jogadores é bastante importante. Mas é preciso aguardar a hora certa. E por que não tentar trazer de volta quem já esteve nesta casa? Agora estamos trabalhando com os pés bem no chão e esperando para essas possibilidades. Por quê? Porque quem jogou aqui no Pato, com a história que viveu aqui, vai querer voltar e quer voltar. Então nós temos grandes jogadores vencedores que venceram aqui, que estão e terminam a janela. Você não sabe se ficarão nesses países, né? Mesmo porque hoje está muito inseguro essa questão do mundo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que esperar um pouquinho, tem que tentar nós aqui construirmos uma situação, uma equipe muito consistente, para daí sim melhorar.